Retomando aqui os trabalhos do Parlamento Nacional, com a boa notícia de que o presidente Lira criou uma comissão especial para discutir vários projetos, entre eles daquela pseudo-anistia interessada, e aí a gente tem que discutir o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, sobretudo, e quem atenta contra eles não merece esse perdão político. Estado Democrático de Direito que garantiu o pleito municipal. Curiosamente, um dos baluartes do golpismo que superamos foi a denúncia das urnas eletrônicas, o combate a elas, que não garantiriam democracia. Agora, felizmente, ninguém falou das urnas eletrônicas, e não vou dizer que foi para evidente vitória do campo conservador, digamos assim, não tão extremado como alguns querem, mas é uma vitória do conservadorismo, do continuismo, oito de cada dez prefeitos foram reeleitos, e nós reconhecemos esse resultado, não temos o que contestar, temos sim todas as agremiações políticas que refletir sobre o seu resultado, sobre o seu desempenho, sobre o nosso diálogo com a população, sobre o significado da política, porque é triste dizer que o grande vencedor nesse segundo turno foi o nenhum. Em São Paulo, uma eleição tão disputada dispensava até aquela atitude criminosa do governador Tarcísio no domingo, com urnas ainda abertas, mas ali nós tivemos 31% de abstenções, de ausências, o que nos chama a atenção. A política anda muito desmerecida. E a política tem também um agente fundamental, não eletivo, mas concursado, que é o servidor público, cuja data comemoramos ontem. Para quem diz que o Brasil tem um Estado inchado, eu quero trazer alguns dados aqui da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil tem, em relação à sua população, 12,4% de servidores públicos. O Chile, 13%, Estados Unidos, 13,5%, Uruguai, 16%, Argentina, 19%, França, 20%, Suécia, 30%. Portanto, não é excesso de servidor, não. É a garantia dos seus direitos e da sua eficiência de trabalho. Nesse aspecto, agilidade, resolutividade, satisfação da população e desburocratização, andamos mal. Numa lista de 177 países, dados do Global Economy, nós ocupamos a 124ª posição. A Argentina, 81ª, o Chile, 69ª, Uruguai, 48ª. Uruguai, aliás, a frente ampla de esquerda venceu as eleições no domingo, com 90% de comparecimento. Portanto, vamos aproveitar o pleito, não só para dar posse aos novos vereadores e prefeitos do Brasil inteiro, e desejamos que seus governos e gestões e mandatos sejam muito voltados para a população e dedicados, mas também pensar o nosso caminho político nesse país para superar as deficiências. Obrigado, nobre deputado. Na moral, esse negócio de abstenção, eu acho um bagulho sério também, tá ligado? Aqui mesmo onde eu moro, ó, linda, tava nas pesquisas indicando que o PT ia vencer e tal. Quando chegou depois da eleição, terminou perdendo e a mulher teve até uns pontinhos na frente. Foi o bagulho apertado, tá ligado? Mas a mulher do PSD terminou ganhando, uma tal de Mirella. Ó, ipá. Aí, bom, véi, se eu acho que a galera tá se comparecendo, mas tinha o PT ganho. E, no caso, a abstenção aqui ficou alta também, acho que ficou em torno de um bagulho de 20%, essa é a última vez que eu dei uma olhada. Ainda tava rolando a eleição, não tinha fechado a zona não, mas tava bagulho de 20%, um pouquinho mais. Enfim, eu vou encerrando já os vídeos por aqui, concordo plenamente com o Chico Alencar, que não pode ter anistia também, que foi o começo da fala dele, né? Por favor, na humildade, se inscreve no canal, deixa like e comentário pra fortalecer o nosso engajamento. Pode comentar qualquer coisa. Na dúvida, fortalece nós aí com aquele sem anistia pra golpista, tá ligado, né? Porque golpista tá bom. É golpista preso, meu, véi. Inscreva-se, curta e compartilhe. E, se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.